Olá família, daqui fala você é o Boi Daros Boi, estamos aqui mais uma vez no canal TV Mucundo News, família Adalberto Costa Jr. disse que não vai seguir ou então não vai perseguir João Lourenço quando ele ser o presidente da República, família ele disse que não vai se preocupar com os marimbondos quando ele ser o presidente da República, uau, eu fiquei chocado com esta notícia mas também ao mesmo tempo fiquei feliz, por que eu fiquei feliz? Porque se ele não se preocupar muito, muito com os marimbondos com aqueles que roubaram, com o presidente J-Logo, não sei lá o que, ele vai dirigir bem esta nação porque veja o que João Lourenço fez, quando entrou no poder, fez o que? Começou a perseguir, 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 perseguir quando não se dá conta, o mandato fez o que? Acabou, e não fez nada nos seus 5 anos de governação ok? Isto aqui é tremendo Então já família, dá já aquele like o dislike também pode ser se inscreva no canal, ative o som da notificação para que o YouTube recomenda mais os nossos vídeos porque é muito esforço que nós fizemos para trazer conteúdo para você em primeira mão, família ok? Let's grip up Eu estou mesmo a falar aqui aos chefes do Partido Regime Tenham respeito pelo vosso povo Tenham respeito pelo vosso povo Mas também digo outra coisa que eu hoje quis voltar a reafirmar Tenham calma A vida não acaba A vida não acaba Nós vamos vos tratar bem Vamos nos cuidar Vamos cuidar Mais velho geló Mais velho geló Eu não te vou perseguir Não, não vou Não vou Não vou Não vou Porque nós temos uma grande responsabilidade Nós temos uma grande responsabilidade E a responsabilidade é realizar Angola Realizar Angola e realizar os angolanos Para realizar Angola nós somos poucos Nós precisamos de nós todos Só que é a nossa hora E quem está a decidir isto é o povo É o povo quem decide Não vale a pena ficarem com medo Todo investimento público Que o Estado faz Que o Executivo faz São para servir a todos os angolanos Então Também nos sentimos no direito De pedir o voto Aos cidadãos angolanos no geral Independentemente de serem angolanos ou não angolanos A votarem no MPLA No seu candidato E no número 8 Mas precisamos de apelar por um lado Mas por outro lado Também Temos ansiedade de ensinar Para esse governo Para esse governo Eu não sei se se enganou ou não Porque há dias houve um comício Onde o candidato afirmou Eu espero Que os angolanos e os não angolanos Votem em mim Os angolanos E os não angolanos Vocês ouviram? Então os não angolanos vão votar Temos que ver bem Afinal nas listas não estão só os mortos Não Não estão só os mortos Aqui alguém veio aqui e disse Colomesso Vamos tomar conta do nosso futuro Mas eu dizia Eu dizia Que o governo Não mostrou que é democrático Não mostrou que respeita o seu povo Porque Vejam os aspectos da comunicação social Um dos aspectos fundamentais da democracia É a pluralidade É a pluralidade da comunicação social É o contraditório É mentira ou é verdade? É a emissão isenta da verdade do país É isso que vocês andam a receber todos os dias? É isso que vocês viram durante a pré-campanha e a campanha? Não foi não Não foi Eu vou vos dar uma novidade Há uns dias Que as minhas intervenções estão a ser transmitidas Há uns dias que estão a ser transmitidas E nós aplaudimos Nós aplaudimos Porque quando se melhora É positivo Levou tempo Levou muito tempo Mas os outros começaram a transmitir há muitos meses Mas mesmo assim Você tem a tua transmissão Mas os telejornais Ai, 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 meu Deus Ai, ai, ai Continuam muito desequilibrados É mentira ou é verdade? Quando o teu tempo de antena acaba Começa o tempo de antena do partido único É mentira ou é verdade? É verdade E isso não é democracia não Isso não é democracia não Mas agora vamos mais longe Vamos mais longe Aqueles que estão a dizer Que já ganharam Aqueles que estão a dizer Que são milhões Nós somos milhões E como somos milhões Nós já ganhamos Vamos então Ver o que andam a fazer com o seu povo Não utilizam o contraditório Não aceitam debates Mentira ou é verdade? Fugiram do debate Fugiram do debate Não aceitaram publicar as listas provisórias dos registrados Não fizeram o estudo do ficheiro A auditoria do ficheiro não foi feita Não foi feita por quê? Por que que não fizeram auditoria? Tem medo Mas tem medo por quê? O que é que meteram lá no ficheiro? Meteram o quê? Meteram milhões de mortos Não são milhares São milhões Meteram duplo registro Meteram cidadãos menores a votar Por que tudo isso que os cidadãos estão a trazer-nos? As provas estão na mão A minha pergunta é assim Um governo que governa há 47 anos Que diz que já ganhou Então precisa disto para quê? Precisa disto para quê? Precisa disto para quê? Já ganhou, não ganhou? Já ganhou? Agora vamos mais Vocês estão aqui Vocês vieram de Malange Vieram de Luanda Vieram do Ije Vieram do Quasassu Vieram de outras províncias Vieram Hoje 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 todos os angolanos Nos seus telefones Têm imagens das mentiras do partido de regime Todos têm Todos Cada comício Cada comício que fazem Vêm as centenas dos autocarros Centenas e centenas Centenas e centenas Centenas e centenas Autocarros que vêm de todas as províncias à volta O nosso dinheiro é mentira É mentira Vocês têm transportes públicos Não têm Os nossos autocarros estão a servir o partido de regime Ficaram guardados Para servir o partido único Vocês estão a ver porquê que vocês têm que votar na primeira divisão Esses que se comportam assim Que só descobrem que há povo importante três meses antes das eleições Esses que vêm dar Para acabar com o partido de Estado Para acabar com o partido de Estado Para acabar com o partido de Estado Vamos votar três Um dia 24 o nosso voto é Um dia 24 o nosso voto é A hora E agora A hora E agora E então vejam Vejam a confissão Ontem mesmo eu vi Centenas de autocarros estão a vir de todas as províncias E o povo Que está com os olhos abertos Está a filmar tudo Está a registrar tudo O que é que significa Ir buscar povo nas províncias todas O que é que significa ir buscar povo nas províncias todas Significa que não tem capacidade de ganhar a eleição Não tem povo Não tem povo Por quê? Porque aquele povo que vocês estão a ver nos comícios é o mesmo Anda a ser deslocado de umas províncias para as outras É o mesmo povo É o mesmo povo E o que é que agora nós estamos a ver? Nós estamos a ver outra coisa Aquelas imagens montadas Agora o angolano que ficou bem esperto Descobriu Que as seis, sete filas são as mesmas filas Aquilo é montagem desdobrada É montagem São mentiras que estão a vender para fora São mentiras E são mentiras por quê? São mentiras porque nós sabemos Vamos ouvir Vamos ouvir Nós sabemos Que querem chegar ao dia Seguir as eleições E dizer Viram aqueles comícios de muita gente Viram muita gente Mas já foram desmontados Aquelas pessoas são as mesmas Estão a vir dos mesmos sítios Estão a desdobrar as imagens Estão a publicar sondagens falsas Estão a fazer sondagens de empresas que não existem Estão a se apor com maioria absoluta Você hoje que tem essas multidões Alguém vai mais aceitar uma maioria absoluta do partido regime? Alguém aceita? Alguém vai aceitar?